Isso é o que eu selecionei e trouxe para vocês hoje sobre a erva de touro. Uma planta fácil, democrática, acessível, segura, que todo mundo pode utilizar, que pode ser usada para controlar colesterol, para controlar as dores, para controlar diabetes, para controlar gastrite, para controlar a colite, para proteger o fígado, para convulsões, para ansiedade, para melhorar o sono, enfim, tudo que eu trouxe aqui hoje e para aumentar a coagulação sanguínea também. Tudo que eu trouxe aqui hoje é sobre a erva de touro para vocês. Lembrando que, contra indicações, quem tem insuficiência cardíaca não pode usar, quem tem trombose não pode usar a planta, mas quem tem hemorragia pode usar a planta, certo? Quem tem taquicardia pode usar a planta, sem problema nenhum, ótimo para controlar hipertensão arterial. Como é que eu uso a erva de touro? Você vai coletar a erva de touro e infelizmente ela nasce normalmente em áreas contaminadas. Então é beirada de estrada, aqueles canteiros, aquelas rotatórias, rodovia de estrada, de avenida, sempre nasce erva de touro. Ela pode nascer em alguns outros lugares, mas normalmente ela nasce no meio do gramado. É como se ela fosse uma oportunista do gramado. Ela nasce no meio da grama. Forma grandes as formações. O que eu vou coletar dela? Principalmente ramos e folhas. Ramos e folhas. É o que eu vou coletar dela. Eu tenho que lavar muito bem para tirar resíduo de estrada, pó de asfalto, massa de veículos. É importante higienizar. Ou você tem a opção de colher a muda dessa planta lá onde ela nasce, e pode ser para a sua casa plantar num vaso, num canteiro, para você ter ela segura para poder utilizar em outro momento. Como que eu preparo? Eu posso preparar a tintura, mas eu também posso preparar o chá. Quem sabe fazer a tintura? A gente ainda faz a tintura usando doses aí de 30, 40 gotas, até 60 gotas por dose, três vezes ao dia. É uma dose para um adulto e funciona. No caso do chá, normalmente a gente faz o chá usando uma colher de planta picada para cada xícara de água, certo? Se a planta está fresquinha lá, verdinha, que eu colhi, é uma colher de sobremesa. Se a planta é seca, que eu sequei ela, que eu comprei seca, eu vou usar uma colher de sopa dela. Muito bem. Uma xícara de água e eu preparo isso por infusão. Então eu vou ferver a água, vou picar a planta, eu fervo a água e jogo a água fervendo em cima da planta. Aí eu tampo e deixo ficar morno. Quando fica morno, acabou a infusão, eu couro e tomo esse chá. É dessa forma. Só que, como na erva de touro eu preciso ter uma dose um pouco mais alta para poder ter o efeito terapêutico que eu desejo. E como é uma planta de baixíssima toxicidade, então o que a gente pode fazer? Pode usar duas colheres para cada xícara de água. Para você ter um resultado melhor, para você realmente conseguir controlar a pressão arterial, para você realmente conseguir controlar a glicemia, para você realmente conseguir controlar as dores, você vai ter que usar uma dose um pouquinho maior. Então, no caso da erva de touro, você pode usar até duas colheres por xícara de chá para fazer o seu tratamento. Lembrando que crianças precisam ter uma dose reduzida. Então, para as crianças, não passe de uma colher para cada xícara de água. E se for uma criança muito pequena, você pode dar meia xícara, um quarto de xícara para ter melhor. Gestantes não vão usar, mulheres amamentando não vão usar a planta porque a gente não tem informação de que seja efetivamente seguro. E é isso, galera. Erva de touro para vocês. Se você gostou da erva de touro, no Empório Folha e Vida nós temos folhas de erva de touro para vender. Você pode entrar no nosso site, a nossa loja de plantas medicinais, www.emporiopolivida.com.br E lá você tem dezenas de plantas medicinais. Entre elas, tem a erva de touro, que é cultivada em estufas pela gente. Então, totalmente segura a planta, sem contaminação. Uma planta orgânica, bonita, cultivada artesanalmente, seca em secadoras climatizadas a 40 graus para garantir toda a preservação dos princípios ativos. Uma planta sensacional. Então, se você quiser adquirir a erva de touro ou qualquer outra planta medicinal que a gente tenha disponível, acesse o nosso site, www.emporiopolivida.com.br Se você quiser, por exemplo, fazer um tratamento para diabetes, associar a erva de touro com a lecrim do campo, com folha de mamão, com folha de manga ou pata de vaca, a gente tem tudo lá na Empório Folha e Vida. Se você quiser fazer um tratamento, por exemplo, para evitar convulsões, se quiser usar a erva de touro junto com o abacate, junto com a colônia, a gente tem lá também na Empório Folha e Vida, junto com a semente de coentro que a gente tem lá também. Se você quiser fazer um tratamento para dores e utilizar junto com a baleeira, junto com a cúrcuma ou junto com a canela de velho, nós também temos lá. Então, você pode criar o seu tratamento e a gente tem todas as plantas da melhor qualidade para vocês. Beleza? Vem para o Empório Folha e Vida, nossa loja de plantas medicinais cultivada pelo autor da própria saúde. E lembrando que os alunos do autor da própria saúde têm 10% de desconto lá antes de fechar a sua compra. Lembra de verificar se você está com os 10% ativos de desconto. Se não tiver, é só chamar a nossa equipe no chat, falar qual é a sua turma e eles vão conferir que você é aluno e garantir o desconto de 10% para você. Beleza? Tem um WhatsApp da loja por onde você pode conversar com a nossa equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho